E aí, meus amores, tudo bom com vocês? Gente, iniciando o vídeo de uma forma diferente aqui, a Maitê, tá até de máscara, olha que coisinha linda. Mostra seu look, filho, olha que princesa, gente. Toda estilosa, a Lana ali atrás. E, gente, eu vou gravar um vlog pra vocês. A gente vai ter que ir lá no comércio aqui da minha cidade pra comprar os doces, pra pôr nas caixinhas do aniversário da Maitê. Porque estão falando que vai fechar novamente o comércio e hoje é o último dia aberto, então eu vou ter que ir lá rapidão pra comprar os doces, né? Porque senão depois não vai ter onde comprar. E aí não tem com quem deixar, vou ter que levar minha princesinha e a gente vai gravando tudo pra vocês. Né, filha? Olha isso, gente, eu não aguento isso aqui não. Olha como ela é linda. Olha aqui pra mamãe. Olha esse look dela, ó, de melicinha. A mamãe toda arrumada. Ai, que linda. Você é muito linda, menina. Você é muito gata, maravilhosa. Olha o tamanzinho, gente. Nem parece que foi ontem que nasceu. E a gente tá esperando o Uber, o Uber já tá a caminho. Porque tem, acho que, uns 40 minutos pro comércio fechar. Então a gente tem que ir rápido. Aí a gente vai lá comprar os doces. Gente, eu tô aqui escolhendo os doces. E eu não tô gravando muito pra vocês. A mamãe não veio comigo, eu deixei ela com o pai dela. Tem muita opção de doce. E eu não sei o que mais eu quero levar. Olha, gente, eu não consigo mostrar pra vocês. Eu peguei chiclete, pingueleite, passota, marshmallow, bala, pirulito. Tem Fini também ali embaixo. Gente, a gente já comprou os doces. Então eu e a Alana aqui, ó. Cheio de doce. E eu vou no mercado ainda. Vou comprar bis no mercado. Vou comprar Kinder Ovo. E acho que só. Chegando em casa eu mostro tudo pra vocês certinho. Porque não dá pra gravar aqui no centro. Tá uma loucura. Comprei uma bonequinha pra mãe ter. E já peguei os bis aqui porque tava na promoção. Tô indo pra casa agora. Tô aqui dentro do Uber cheio de São Paulo. E chegando em casa eu mostro detalhadamente pra vocês tudinho que eu comprei. Porque não tem como ficar gravando no comércio, gente. Tá lotado. Cheio de gente. E eu queria comprar logo pra ir embora logo. Porque eu tenho mais coisas pra fazer em casa. E aí eu comprei tudo. Tudo dessas coisas aqui. E logo eu que falei que não queria que ninguém desse brinquedo pra mãe ter. Fui lá e comprei outra boneca, né. Mas enfim. Chegando em casa eu mostro tudo pra vocês. Tá bom? Então, gente. Vim aqui mostrar pra vocês as coisas que eu comprei. Eu cheguei em casa tem bastante tempo. Agora já é a noite. Tô gravando até escondido da Maitê. Porque tem coisas que se ela vier aqui ela vai querer comer. E eu comprei pro aniversário. Mas enfim. Gente, eu não consegui gravar no comércio. Porque tava lotado de gente. Tinha muita gente mesmo. E a única coisa que eu queria era comprar logo. E vir embora pra minha casa. Tanto que eu nem levei a Maitê nos dois lugares que eu fui. Pra comprar as coisas pro aniversário. Eu deixei ela no serviço do pai dela. Mas foi coisa muito rápida. De 20 minutos. E tinham pessoas lá também. Não tava só os dois sozinhos, tá bom? E era mais seguro no momento eu deixar ela lá. Do que eu sair andando com ela. Cheia de gente. Ela sem máscara. Pessoas gripadas, pirrando. Tava horrível a situação do centro aqui da minha cidade. E enfim. Eu vou mostrar aqui pra vocês os doces que eu comprei. Eu não comprei muita coisa. No ano passado eu comprei bem mais coisas. E ainda assim deu caro. Porque na primeira loja que eu fui de doce eu gastei 80 reais. Depois eu fui na Americanas e comprei. Gastei 10 reais em doce. E depois ainda no supermercado que eu mandei a Lana buscar. Foi 28 reais. Então. Saiu mais de 100 reais. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei. E depois eu vou mostrar as caixinhas. Os personalizados. Lá da Lilicas Ateliê que chegou. Gente, tá tudo tão lindo. Tão lindo. Que sério. Eu tava tão ansiosa que eu vou gravar esse vídeo mostrando pra vocês. E já vou dar andamento nas outras coisas pro aniversário. Porque eu tô muito ansiosa. Então, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei dos doces. Olha. Na Americanas eu peguei esses 3 bis. Porque tava 3 por 10. E no supermercado tá quase 5 reais 1. Então super compensou pegar lá na Americanas. Comprei pingo de leite. Que é uma delícia, gente. Esse docinho aqui, ó. Eu não sei o valor. Porque não tava com o valor lá. E eu sempre perco as notas, né. Comprei essa paçoca. Vem muita paçoca. E eu tô pensando em fazer aquele brigadeiro de cajuzinho. Que é o brigadeiro de paçoca. E também vai sobrar mesmo eu fazendo. Porque vem muita. Comprei esse chiclete aqui. De chiclete eu só peguei desse. Ó. E aí, focou. Tá até aberto esse aqui. E não foi eu que abri. Foi a Maria. É... Peguei esses finizinhos. Ó. Vem 12 aqui dentro. Que é esses mini finis. Que é de dentadurinha. Esse aqui foi 7 e pouca caixa. Eu não sei o valor certo, gente. Das coisas. Eu só sei que no lugar que comprei todos esses doces. Foi 80 reais no total. Eu comprei um marshmallow. Só um. Porque é em casa. Então, é mais pra enfeite. Eu peguei esse que é branco e rodo. Essa bala de banana que é uma delícia. E eu que abri pra mim mesmo comer. Porque ela é muito gostosa essa bala. Espirulito de napolitano. Também é uma delícia, gente. Não sei se vocês já experimentaram o experimento, mas é muito bom. É... Peguei essa balinha aqui. Que é uma delícia. Que é a lua cheia. E peguei essa outra bala aqui. Gente, essa aqui é tipo um bombonzinho. Porque é muito gostoso. É de trufa. E é uma delícia essa bala, gente. De verdade. É muito gostosa. E também comprei, gente. Tá até escondido. Porque se é uma ETV, ela vai ter que comer. No máximo vai ter quatro crianças. Acho que até menos. Acho que vai ter umas... É, quatro crianças. Aí, o ano passado eu coloquei tortuguita. E esse ano eu falei, ah... Vou pôr uma coisa que as criançadas amam, né? E ainda bem que são poucas crianças, né? Porque se fossem muitas, eu não ia comprar. Aí eu comprei Kinder Ovo. Como vocês podem ver, é um menino. Só que é o Enzo. E três meninas. Aí eu comprei os Kinder Ovos pra pôr nas caixinhas. E vou mostrar pra vocês agora as caixinhas personalizadas. Que é uma coisa mais linda. Eu vou pegar ali que tá guardado também. Porque senão a mãe tem que mexer. E eu tenho medo de estragar. Então eu vou pegar e venho aqui mostrar pra vocês. Olha, gente. Tá aqui. Tem muita coisa e é tudo tão lindo. Mais uma vez, a gente tá tendo a honra, né? É o prazer de ter conosco a Lilicas Atelier. Gente, o trabalho dela é maravilhoso. Ela é super caprichosa. É tudo muito lindo. Ela trabalha com papelaria personalizados pra aniversário. Entre várias outras coisas que eu vou tá deixando aqui na tela. Algumas suposições pra vocês, né? E, gente, ela envia pra todo o Brasil. Pra todo lugar. Então vão lá conhecer o trabalho dela. Sigam ela no Instagram. Que eu vou tá deixando aqui pra vocês irem lá conhecer. E façam os pedidos de vocês. Agora na quarentena, ela tá trabalhando com esse kit festa. E tem vários tipos de kit festa. E eu vou mostrar pra vocês o meu. E a coisa mais linda, gente. Olha. Como eu falei pra vocês. Quatro crianças. Eu vou abrir aqui pra vocês verem melhor. Porque é muito lindo, gente. Ela é muito caprichosa. Dá até dó. Olha isso aqui, gente. Peraí. Não tá querendo focar por causa da luz. Tá estourando. Ai, gente. Tá estourando a luz. Aí, aqui, ó. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Muito linda. Super caprichosa. Se ficar estourando muito a luz, eu vou gravar com a traseira. Com a câmera de trás. Pra vocês verem melhor. Aí vem quatro dessas. Olha essa casinha aqui, gente. Que coisa mais linda. Olha a delicadeza disso aqui. Olha. Tem borboletinha aqui. Tem uma florzinha aqui. Super detalhada. Coisa mais linda. E, gente, eu não tinha falado sobre o tema, né? Mas o tema, muita gente acertou, é Jardim Encantado. Porque é um tema muito lindo. Mas eu confesso pra vocês que quando tudo isso passar, né? Em algum próximo ano eu vou repetir o tema. Porque esse tema é muito lindo. Porque esse tema é muito lindo. E agora vai ser Jardim Encantado, só que vai ser em casa. Então vai ser mais simples. Aí quando eu tiver a oportunidade, eu quero fazer novamente nesse tema. Só que uma coisa bem maior. Só que uma coisa bem maior. Esses aqui, gente, são os topinhos pra pôr nos docinhos. Olha que coisinhas mais lindas, ó. Ai, gente, tá estourando a luz. Aí veio vários toperzinhos desse pra pôr nos doces. Veio também os portos docinhos, olha. Gente, é tão delicado. Eu vou mostrar com a câmera traseira pra vocês. Porque tá estourando muito a luz. E vocês não vão conseguir ver direito. Olha, gente, agora dá pra me mostrar bem melhor pra vocês. Olha o capricho que ela tem, gente. Olha que coisa mais linda. Olha isso. Eu fiquei encantada com o trabalho dela. É o segundo ano dela conosco. Como eu falei pra vocês, é tudo muito lindo. Olha isso, que gracinha. Aí veio quatro dessas. Aí veio uma dessa aqui. Olha que coisinha mais linda, gente. Olha o capricho. Olha isso. Que coisinha mais fofa. Aí veio esse outro modelinho. Olha que coisa linda, gente. Super caprichosa. Na IT faz dois. E também este modelinho. Olha que lindo. Ai, gente. Esse tema é muito fofo. Muito lindo. De verdade mesmo. Aí tem também... Esses porta docinhos. Olha a delicadeza disso, gente. Olha isso. Esses aqui são os toppersinhos pra pôr nos docinhos. E tem o porta bis. Olha isso, gente. Que coisinha mais delicada. Ai, cabe dois bis aqui dentro. Olha que coisinha linda. Tem pezinho assim, ó. Lindo, né? E como vocês podem ver, gente. Ela é super organizada também. Olha, ela manda tudo separadinho. Aqui tem o topo do bolo, que eu vou mostrar pra vocês. E aqui do outro lado tem a bandeirola. Ai, gente. Muito lindo. Eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês. Olha isso, gente. A delicadeza. Olha que coisa linda. Muito lindo. Olha. Toda caprichosa. Ai, gente. Eu tô apaixonada. Olha, gente. Aqui tem a bandeirola. Olha isso, capricho, ó. Maite. Olha que coisa linda, gente. Depois ainda eu vou dar um jeito de usar isso aqui no meu quarto, porque é muito lindo. Muito fofo. Então, gente. Como vocês viram, esse aqui é o kit festa. Mostrei detalhadinho pra vocês. Que é tudo muito lindo. Eu indico o trabalho da Aline pra vocês de olhos fechados. Que é a Lilica's Atelier. Porque é o segundo ano conosco e, sério, gente, o trabalho dela é incrível. Sempre muito caprichosa, tudo muito delicado, muito lindo. Então, super indico pra vocês. Como eu falei, ela também trabalha com outras coisas, de papelaria, encadernamento, várias coisas. E tá tendo esse kit festa, né? Que agora salva a gente aí na quarentena. Pra não deixar passar em branco o aniversário dos nossos filhos. Fazer uma coisa pequena em casa. Que seja pequeno, que seja só poucas pessoas, mas que não seja simples, né? Que seja uma coisa bonita. Então, vão lá conhecer o trabalho dela. Vou deixar aqui o link. Aqui tá o... Arroba. E eu vou estar deixando o link também no Instagram dela. Aqui na caixinha de descrição. É só clicar que vai ter o link. Vai direto pro perfil dela. Os preços são ótimos, gente. De verdade. Super acessível. E o trabalho é maravilhoso. Vocês não vão se arrepender. Como eu falei pra vocês, ela envia pra todo lugar do Brasil. Então, vão lá conversar com ela. Conhecer o trabalho dela. E fiquem atentas também, que vai ter um sorteio de um kit desse. Um kit festa. Então, sigam bastante. Fiquem atentas pra vocês participarem do sorteio, tá bom? E, gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Já tá bem caldo. Tô com o olho pesando de sono. A Maitê já tá fazendo birra. Então, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa bastante like. Se você é novo por aqui, se inscreva pra ajudar a nossa família a crescer cada vez mais. Ativa o sininho pra receber os próximos vídeos. Que eu prometo que eu vou mostrar tudo pra vocês do aniversário. Mesmo sendo em casa, como eu falei, eu quero fazer uma coisa bem bonitinha. Então, eu vou mostrar tudo pra vocês. E me sigam lá no meu Instagram, que é esse aqui. E é isso, meus amores. Um beijão. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.